Olá, amigos do basquete, mais um vídeo sobre nossas personalidades olímpicas, pessoas que tiveram a oportunidade de participar desse evento maravilhoso, esse ano, ano olímpico, e hoje eu tô aqui, mais uma vez, com grande alegria, orgulho, tô recebendo aqui o Zé Neto, meu grande amigo, Netão, que é hoje técnico da Seleção Brasileira Feminina, mas hoje nós não vamos falar de basquete feminino, como o assunto, o nosso assunto é sobre Jogos Olímpicos, nós vamos falar sobre a volta do Brasil aos Jogos Olímpicos, depois de um longo período, desde 1996, o Brasil ficou fora de 2000, 2004, 2008, e em 2012 a gente voltou e o Neto fez parte dessa campanha maravilhosa com o assistente técnico do Rubem Manhano, num campeonato que foi realizado na Argentina, e o Brasil fez uma campanha brilhante e voltou aos Jogos Olímpicos. Então, Netão, obrigado mais uma vez, sempre legal conversar com você, você sabe do carinho que eu tenho por você, por várias razões, né? E é sempre muito legal ter você aqui com a gente. É um prazer, Dante, sempre é um prazer estar falando com você, a gente fica distante, mas não... a gente fica longe, mas não fica distante, né? A gente sempre está se falando, então a gente sempre coloca aí a conversa em dia, mas agora é sempre bom falar também sobre um assunto específico, né? Que é a volta aí do Brasil para uma Olimpíada, que foi no caso de 2012, fiz parte dessa equipe técnica, né? Que fez com que pudesse voltar o Brasil para jogar uns Jogos Olímpicos. E é interessante falar também, Dante, que... Falando um pouco, né, já que eu sou também do feminino, é importante também ter isso na cabeça, né? O masculino, ele sempre, até então, ele era uma classificação pelo continente, né? Como no feminino também era. E esse ano, se eu não me engano, foi esse ano que também teve o pré-olímpico mundial, entendeu? Ah, não, foi de 2004 já, que a gente tentou isso aí lá em Atenas, né? Que foi... foi... não, 2008, desculpa. Que eu estava com um monte, que a gente tentou o pré-olímpico, né? Que foi o pré-olímpico que a gente jogou em Atenas, e foi o pré-olímpico mundial. Então, vem assim também, antes tinha uma classificação pelo continente. E o Brasil conseguiu a classificação de voltar para a Olimpíada também pelo continente. Já no feminino já está diferente, né? Já se não consegue mais pelo continente. É, verdade. Agora vamos jogar o pré-olímpico mundial. Essa é uma coisa interessante para se falar, porque o Brasil conseguiu voltar a jogar a Olimpíada classificando pela Copa América, né? Pelo pré-olímpico das Américas, que foi aí na República... foi na Argentina. E mais deu plata. Bom, Neto, estou aqui com os dados, né? Para a gente falar um pouquinho. Na fase de classificação, o Brasil venceu a Venezuela e Cuba, e perdeu para a República Dominicana. E depois, no cruzamento com a outra chave, o Brasil venceu todos os seus adversários, Uruguai, Panamá, Porto Rico e, inclusive, a própria Argentina, numa partida espetacular que o Brasil venceu por dois pontos, né? E depois, na semifinal contra a República Dominicana, que é o jogo que valia a vaga, né? Esse era o jogo importante. Vencemos, depois perdemos a final para a Argentina, mas até aí também nada a reclamar, né? Porque o importante era a volta. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, da preparação para esse pré-olímpico e dessa pressão, né, Neto? Porque não deixou de ter uma grande pressão, né? Você ficar de fora de três Jogos Olímpicos, né? 2000, 2004, 2008, um basquetebol super tradicional como o nosso, eu tenho certeza que foi uma pressão, inclusive com a mudança do técnico, né? Como você falou, 2008, nós estávamos com o Moncho, 2010, no Mundial da Turquia, já era o Rubem, né? Você esteve lá também. E 2012, essa tremenda responsabilidade, vindo de uma campanha de Mundial, que não foi lá, assim, uma campanha muito legal, o Brasil ficou em nono lugar, né? Perdemos nas quartas de final, se não me engano, para a própria Argentina. E queria que você falasse, então, como é que foi essa preparação, como é que foi esse caminho para a volta aos Jogos? Antes, assim, na competição, você falou, né, que nós jogamos com a Dominicana, Venezuela, tinha Cuba e Canadá. Então, nós jogamos com o Canadá também. É, eu omitiu o Canadá aqui, desculpa. A gente ganhou bem, e o Canadá até estava bem, foi meio que uma decepção aí, né? Porque eles tinham uma expectativa boa aí. Então, foi esse jogo também. Mas a preparação, na verdade, a gente sempre iniciou esse trabalho. Bom, eu estou desde 2004, né? Estava desde 2004 na seleção, entrei com o Lula, depois, só que eu não participei do processo de classificação. Eu entrei, na verdade, para fazer uns amistosos antes da Olimpíada de Atenas. E como tinha o Flávio e o Guerrinha, que estavam indo com a seleção brasileira sub-21 para uma competição, que era a Copa América, o Lula estava sozinho. Então, eu entrei nessa comissão para ir com o Lula em alguns torneios que tinha na Europa já prévio à Olimpíada. Então, a gente participou de uns torneios, a gente participou do torneio de Atenas, a gente participou de um torneio na Itália, a gente participou de um torneio na Espanha. Foi Alicante, foi em Reggio Calabria, na Itália, e foi em Atenas. Então, eu entrei depois dessa tentativa de classificação de 2004. De 2008, foi aquele pré-olímpico de Las Vegas, que foi em 2007. Eu não fui, porque eu estava com a seleção sub-19, então eu não participei desse pré-olímpico, mas eu fui em 2008 no pré-olímpico mundial, que foi com o Montio numa tentativa, que foi o primeiro ano que o Montio chegou, foi numa tentativa de classificação também em 2008, lá para a Olimpíada de 2008, que foi em Atenas também, esse pré-olímpico mundial. E aí depois, em 2010, quando veio o Rubem, já com esse trabalho para o Mundial da Turquia, então isso ali já começou esse trabalho mesmo, já com a intenção de jogar o Mundial, já também como uma preparação para a Olimpíada, não usando o Mundial para preparação, mas para fazer um ciclo. Então, começou ali no Mundial de 2010, da Turquia, e depois, em 2011, com o pré-olímpico. E o Brasil jogou bem esse campeonato mundial, foi bem, é o primeiro jogo com os Estados Unidos, o Brasil teve ali por dois lances livres ali para ganhar. Tivemos duas chances, no lance livre, e depois o rebote na mão do Marcelinho. E aí, que não deu certo, mas já deu uma outra cara para o Brasil, de uma forma mais competitiva mesmo. E depois, em 2011, quando a gente foi para a Mar del Plata, a gente já foi como uma equipe realmente candidata a essa conquista. A preparação foi importante, porque a gente jogou alguns torneios, inclusive no Brasil. A gente jogou na Argentina, e jogou no Brasil, que era tipo um quadrangular. E ali a gente jogou para testar as equipes que a gente poderia jogar. Então, a gente jogou com a Dominicana, a gente jogou com o Canadá, a gente jogou com a Argentina. Então, eram torneios que foram importantes para que a gente pudesse chegar bem preparado para a Copa América e brigar por essa vaga. A preparação foi com um foco muito grande. A gente sabia que a gente não ia ter, por exemplo, o Nenê, que estava jogando muito bem na NBA. O Varejão, que também não conseguia jogar. Então, a gente teve jogadores ali que realmente fizeram falta para o Brasil. Mas o Brasil foi de uma maneira muito sólida de mentalidade, de maneira de jogar. Estava com uma maneira de jogar bem consistente, e principalmente em termos defensivos. Isso fez com que o Brasil aumentasse a sua possibilidade de classificação. E acho que a maneira como nós nos preparamos também deu muita possibilidade para que a gente pudesse chegar nesse momento com a chance realmente de efetivar a vaga. E eu acho que isso fez toda a diferença. Foi uma coisa interessante, porque se jogou esse pré-olímpico em Mar del Plata, na Argentina. O Rubem, sendo um técnico argentino, em Mar del Plata, onde ele sempre foi um rival do Penharol, porque ele sempre dirigiu o Atenas. Então, foram situações bem marcantes para que a gente conseguisse essa vaga que veio realmente com muita alegria e determinação para poder voltar a jogar os Jogos Olímpicos. Só um esclarecimento, né, Neto? Lembrar que eram duas vagas somente, né? Só duas vagas. E, pelo retrospecto, pelo fator casa, todo mundo já estava decidido, entre aspas, que uma das vagas seria da Argentina, né? O que era esperado, até porque também a Argentina tinha um senhor time, né? A Argentina tinha um timaço. E uma outra coisa que eu me lembro muito bem, no jogo que o Brasil venceu a Argentina na segunda fase, eu lembro muito bem que o Rubem foi ovacionado no ginásio. Isso eu me lembro muito bem. Foi ovacionado no ginásio. É, tem até no YouTube, assim. Quem não viu, acho que vale a pena ver. Foi um dos momentos, assim, mais marcantes para mim. E foi muito emocionante. Eu confesso que, no momento, eu até chorei, porque para um treinador, e ele vinha falando muito para mim, assim. Eu tinha um muito bom relacionamento com ele, fora da quadra também. Até porque, nesse ano, a gente foi para São Sebastião do Paraíso com uma equipe de desenvolvimento. E o Rubem foi morar lá em São Sebastião do Paraíso para estar com esse grupo de desenvolvimento, que foi a seleção que nós fomos para o Mundial da Letônia, um sub-19, que eu fui o treinador. Então, Rubem, a gente viveu em São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade pequena, então, praticamente, a gente ficava junto o tempo todo. E a gente sempre, ele sempre me contava essas histórias, né? E ele sempre me falava, falava, cara, só estou me preparando mentalmente, porque realmente vai ser muito difícil, que vão me xingar. Ele falava, que me van aputear, que me van aputear todo o tempo. E, assim, porque é um rival muito forte, né? Atenas e Penharol, era o clássico da Argentina, Atenas e Penharol. E o Rubem, como rival, jogando várias finais lá. Então, ele sabia o que vão xingar, o que vão xingar. Então, a gente foi preparado para isso. E, nesse jogo, que foi o jogo contra a República Dominicana, que foi o jogo da fase de classificação, foi um negócio impressionante. Foi um negócio, assim, que... Não, está ouvindo muito forte. Assim, ele começou, o locutor falou, né? Bom, agora vamos... Apresentou a equipe, né? E depois falou, e como treinador do Brasil, Rubem Manhano. Cara, não parava, Dante. Não parava. Olê, 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 olê. Rubem, Rubem. Mas, Rubem, não parava. Não parava, Dante. Não parava. O locutor falou umas três vezes. E agora vamos... Para o hino nacional da República Dominicana. E eu lembro que a Dominicana tinha, nesse ano, uma equipe muito forte. Estava aí o Horford, que foi campeão aí... Agora, né? Com o Boston. Estava o Garcia, que também jogava no NBA. O Charles Villanueva. E o treinador era o John Calipari. Cara, e o Calipari, ele ficou assim, olhando para cima, aquela torcida. Ele ficava batendo palma assim, ó, também. Não parava. E ele ficava, ele ficou, assim, foi uma coisa realmente muito emotiva, porque não parou. E mostra o respeito que tem pelo profissional. e o Rubem o que foi, né? E o Rubem até fala, depois eu estive vendo em algumas entrevistas que ele deu, não, assim, agora, recentemente, ele fala que, até no livro, acho que ele coloca isso, ele lançou um livro agora, né? Sobre a vida, a trajetória dele. E ele fala que esse momento, para ele, foi como uma segunda medalha olímpica. Porque realmente ele não esperava. E esse momento foi como uma segunda medalha olímpica, porque é a glória também de um treinador, né? Ele ser, assim, num país dele, ele dirigindo uma seleção rival, que é o Brasil. Então, acho que é um reconhecimento. Acho que todos nós, né, Dante? Eu sempre falo que acho que uma das maiores medalhas que a gente pode receber é o reconhecimento. Então, acho que foi um momento importante. E... E esse momento vale a pena. Quem não viu, procurar lá no YouTube, só colocar Ovasión Rubem Manhano. Vai sair lá. É bonito de ver. Muito legal. Bom, Neto, aí o Brasil classificou para a semifinal. Aí iríamos enfrentar a República Dominicana, que a gente tinha perdido na primeira fase. E era o jogo da vaga, né? É. Era o jogo da vaga. Como é que foi esse momento pré-jogo e depois o pós-jogo? Como é que foi essa história? A gente conhecia muito bem a Dominicana. A Dominicana a gente sabia exatamente como eles iam jogar, quais as características. Eles estavam super bem escauteados. Nós treinamos para as situações. Como eu falei antes, nós jogamos competições que nos prepararam para isso. Então, os dois quadrangulares que nós jogamos, tanto no Brasil quanto na Argentina, nós jogamos contra a Dominicana. Então, a Dominicana a gente sabia exatamente tudo o que eles iam fazer. só que nós perdemos esse jogo do grupo, que foi um jogo que deu um peso para a gente. Mas depois a gente conseguiu recuperar ganhando da Argentina na segunda fase. E quando chegou nesse momento, a gente estava muito confiante. Mas uma coisa que eu vou te confessar que motivou muito foi quando a gente chegou no... Essa é uma coisa até bem... Pouca gente sabe. Nós chegamos no ginásio e a gente passou para ir para o vestiário. Nós passamos pelo vestiário da Dominicana. E eles estavam colocando num freezer um monte de champanhe que eles tinham levado. Entendeu? Porque quem ganhasse a semifinal já estava classificado para a medida. Sim, sim. E eles viram. Cara, chegou no vestiário e todo mundo vocês viram? Vocês viram, cara? Os caras cheiam de champanhe no freezer, cara? Vocês viram? Viram? Ah, pô. Aí imagina, né? Alex, Marcelinho. Os caras falam esse cara hoje aqui nem que seja para a gente não acabar o jogo. Aqui só tem duas hipóteses. Ou a gente ganha ou não acaba o jogo. E jogaram assim, jogaram muito bem. E a gente jogou assim muito bem. Como eu falei, estava tudo muito scouteado. E uma coisa que foi interessante que acabou o jogo quando a gente foi cumprimentar outro time e eu fui cumprimentar o John Calipari e ele pegou minha mão assim e ele não soltou e pegou e falou para mim assim, olha, você conhecia meu time melhor que muito jogador meu. Porque assim, eu era o responsável também por fazer esse scout do adversário. Sim, sim. E o Rubem era muito exigente com isso. Ele queria detalhe de cada coisa para a gente treinar. Então, quando ele levantava o braço que ele falava uma jogada, eu já levantava e falava back pick, pick and roll lateral, jogo interior, eu já ia falando tudo. Eu via que o Calipari olhava assim, né? E aí, a hora que ele pegou minha mão assim, ele falou, ó, você conhecia meu time melhor que muitos dos meus jogadores. Então, assim, foram umas coisas que a gente se preparou muito bem. Então, foi um momento que a gente estava muito confiante, teve esse fator aí e a hora que acabou, foi engraçado que a hora que acabou, nós entramos no vestiário deles, pegamos o champanhe e levamos para o nosso. Isso é bom, muito bom. foi bem emocionante mesmo, foi um jogo duro, foi um jogo onde a gente no final ali, cara, o Marcelinho, o Machado foi muito importante. Sete pontos, sete pontos, né? Foi muito importante, foram sete pontos, é. E o Marcelo, cara, ele meteu umas bolas importantíssimas para a gente poder classificar, foi legal, acho que foi um jogo muito emocionante, que valeu a pena viver esse momento, vai ficar marcado para sempre. Então, Neto, aí vem aquela história, dever cumprido, conseguimos, vamos fazer a final. E aí, como é que fica o time nessa altura do campeonato? Porque o grande objetivo era esse, o grande objetivo era a classificação, aí ela veio, final contra a Argentina, e como é que estava o ânimo, não o ânimo, é claro, o pessoal estava super animado, super motivado, mas dá uma certa relaxada, o time dá aquela relaxada e fala... Não tem como, né, Dante? Não tem como, não tem como, e assim, só que a hora que acabou tudo, o Rubem pegou, chamou todo mundo e falou, olha, ok, podem comemorar hoje, mas amanhã a gente tem jogo, eu não vou dar o treino da manhã, vou deixar livre, mas eu vou falar para vocês o que eu penso, o Rubem falou, eu nunca preparei nenhum time para perder, então, eu nunca vou entrar em um jogo para não ganhar, e eu queria muito que vocês pensassem dessa forma, né, que a gente entrasse para ganhar, bom, teve, claro, todo mundo relaxou, foi comemorar, tal, mas, jogamos na final e jogamos a final, a Argentina também, a Argentina teve muita dificuldade, a Argentina ganhou de dois pontos, a Argentina ganhou de Porto Rico de dois pontos. Exatamente, acho que foi na última bola, inclusive, a gente sabia também que a Argentina estava relaxada, mas a gente queria ganhar, e eu acho que a gente foi por muito pouco ali no finalzinho do jogo, que escapou, mas a gente jogou, fez um jogo muito bom, acho que foram cinco pontos, 75, 80 a 75, 80 a 75, e, mas eu acho que assim, a gente foi com o dever cumprido, e, e jogamos bem, acho que a gente, fez uma boa apresentação, não só classificamos, mas como a gente jogou bem, foi um campeonato onde a gente jogou bem, tanto é que deu, muita moral para a gente, né, para a gente poder depois jogar a Olimpíada também, e a gente fez uma primeira fase incrível, e terminou essa Olimpíada como quinto colocado, né, então acho que assim, deu realmente um ânimo, para o Brasil, né, para o Brasil não só voltar, mas voltar com um certo protagonismo no cenário mundial. E nos Jogos Olímpicos mesmo, né, Neto, nós ganhamos a Espanha, né, e perdemos a Rússia numa bola maldita, que eu estava no ginásio aquele dia, uma bola maldita, que eu estava gravando, eu soltei um palavrão na câmera. Foi, foi, foi. Não, foi esse jogo também, foi um jogo complicado, né, que a gente jogou muito bem, a gente jogou muito bem, foi a melhor equipe defensiva da primeira fase, que era uma coisa que todo mundo fala, ah, o Brasil não defende, o Brasil não defende, tinha esse estigma aí, né, que o Brasil não defende, pô, e o Brasil foi o melhor time de defesa da primeira fase. Então, assim, mostrou com uma certa identidade, assim, que o Brasil realmente estava jogando, estava jogando no nível, no nível bom. Ganhamos esse jogo da Espanha, esse jogo da Rússia, que foi um jogo complicado, mas acho que a gente fez, assim, um bom campeonato, acho que a gente jogou com uma certa dignidade e realmente entrou para o cenário mundial como protagonista, né? Muito bom, Neto, como eu costumo dizer, é papo para mais de uma semana, mas a gente tem tempo limitado. Neto, só para a gente finalizar, agora falando um pouquinho, não tanto de basquete, mas uma coisa mais pessoal, né? Como é que é você chegar nos Jogos Olímpicos, né? Você, não sei se, você deve ter participado do desfile de abertura, né? Sim, então, essa foi... Como é que é isso? Como é que é isso, Neto? Essa também foi uma coisa bem rara, assim, vamos dizer, né? Porque, na verdade, no desfile de abertura, participam, o COBE, né? Determina que vão participar os jogadores e o treinador. E, pô, eu tinha ido lá para o... Em 2004, eu tinha ido para fazer os torneios prévios, como eu falei, foi meu primeiro ano com a seleção e a gente foi fazer uns torneios prévios, né? De preparação, o Brasil não ia participar, mas foi convidado para fazer esses amistosos preparatórios. Pô, e a gente ir para Atenas ali, antes da Olimpíada, foi um negócio, pô, bacana, já deu para sentir o gosto. Mas aí, quando você chega na Olimpíada, todo realmente o ambiente, né? A atmosfera olímpica, é, cara, é um negócio inexplicável, é só sentindo mesmo. E a gente estava na vila e ia ser... O estádio onde ia ser a abertura era bem... É do lado, tanto é que a gente ia a pé da vila para o estádio olímpico. E, poxa, a gente... Ali a gente ia na sacada, vendo, e todo mundo, né? Eu ali, caramba, os aviões passando, todo mundo se preparando, todo mundo já pronto, com a roupa de desfile e tal, a gente não ia, porque quem ia seriam os jogadores e o treinador, que era o Rubem. Aí o Rubem estava tomando banho, tudo, para ir. Aí chega o Vinícius, que era o administrador, e eu ali sentado, né? Ali na sacada, vendo ali a movimentação, todo mundo se movimentando, porque é uma festa mesmo, uma abertura, né? Todas as equipes saindo, as delegações saindo, aí sai o Vinícius e bate na porta, vamos Rubem, vamos, vamos, está na hora, vai, vamos. Aí o Rubem sai assim, fala para mim, José, você que vai, você que vai no desfile, vai no meu lugar você. Eu, como assim, Rubem? Não, 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 você que vai no meu lugar, desce com o Vinícius, pega lá a roupa e é você que vai. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, não, eu já fui na outra, eu quero te dar de presente isso, você pode nunca participar do desfile de abertura, você vai no meu lugar, pode ir no desfile de abertura junto com os jogadores. Aí foram os jogadores e eu, pô, foi um negócio inesquecível, até uma das fotos mais bonitas que eu tenho, assim, que deixo bastante assim, tenho um pôster com ela, é que na abertura, no meio do estádio olímpico, saiu a pira, né, olímpica, saiu a pira olímpica, assim, e ela, eles começaram a abrir tudo assim, e ninguém sabia que ia sair dali a pira. Pô, e eu estava bem na frente, e acabei que deu uns passos, ela disse, não, afasta, afasta, e bem onde eu estava, assim, foi onde subiu a pira, então eu tenho uma foto com a pira bem nas minhas costas, assim, foi um negócio, pô, marcante demais, foi um, foi uma, uma coisa incrível, realmente, que aconteceu, e realmente, uma coisa que vai ficar marcada para a minha vida toda. muito bom. Neto, muito legal, muito obrigado, o objetivo desses vídeos é exatamente esse, trazer histórias, né, sair um pouquinho daquela coisa já meio, meio padrão, de falar como é que jogou, como é que fez, taticamente, tal, essa, essa, o objetivo é essa contação de histórias, vamos chamar assim, eu fico muito feliz, né, de ter acompanhado aí toda a tua carreira, de ver aí tua evolução, e agradeço demais você estar aqui com a gente, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir demais esse vídeo, né, então. Essa, essa, essa é uma, tudo, tudo aconteceu, é culpa sua, viu, você que é tentado de tudo. É verdade, então tá bom, né, você que, você que me colocou lá, você que me deu, deu o primeiro passo, eu que atendi, eu que atendi o telefonema do Paulistano pedindo um monitor para a escolinha, né. Exatamente, é isso aí, isso aí, você é o culpado, tudo que acontecer, é o culpado. De vez em quando a gente acerta. Você é o culpado de tudo que acontecer, né. Valeu, Neto, um abração, um grande beijo aí, um beijo na família, nessa família maravilhosa que você tem aí, e a gente continua com os nossos vídeos aqui, não perca aí, pessoal, tem muita coisa boa nesses vídeos e muita gente que ainda vai falar aqui pra gente. Um abração pra todos, tudo de bom, né, Tô? Tudo de bom. Tchau, tchau.